Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Crizen Blast do Nintendo Switch. Eu tenho aqui vários modos de jogo, mas eu quero mostrar o Crizen Tour, que é uma espécie de um campeonato. Vou jogar aqui na dificuldade normal, eu tenho que desbloquear o Hard e o Extreme. Tenho vários campeonatos aqui também para eu desbloquear. Vou jogar o Night Tour, que é o primeiro campeonato. Aqui eu escolho o veículo que eu quero, eu já tenho alguns veículos desbloqueados, esse é muito bonito, esse é bem legal. Alguns veículos aqui para você comprar, olha só que bacana. Tem esse aqui, a la James Bond, e temos mais 15 carros aqui escondidos para desbloquear. Eu vou jogar com esse primeiro aqui mesmo, eu quero mostrar para vocês que eu posso customizar, eu posso comprar mais um Blast aí, eu posso mudar a cor, por exemplo, algumas cores aqui comuns, olha só que bacana. Vamos chegar aqui nas cores especiais, olha que legal. Nossa, essa dourada aqui é demais, hein? Vou jogar com essa verdinha, essa verdinha aqui é excepcional, mas vou mostrar as outras cores aí para vocês. Então tem essas cores aí, que não posso chamar nem de metalizado, é espelhado, mas você tem o espelhado, o metalizado, você tem esse de duas cores. Aí olha o Luke Salamander entrando aí, está online lá no canto superior esquerdo, está vendo? Vai trabalhar vagabundo, o Luke Salamander aqui jogando também no Nintendo Switch. O prato espelhado é muito legal, né? Eu vou jogar com um verdinho aqui, que eu achei bem legal, e vamos para o primeiro campeonato. Esse aqui é um jogo que eu acabei de pegar, joguei uma partida aí só para pegar o jeito, e o jogo me surpreendeu bastante, porque esse jogo... Eita nóis, é no Brasil, hein? Primeira corrida no Brasil, olha só que legal! As bandeirinhas do Brasil, esse jogo é muito estilão, fliperama de shopping de rico, não parece? Aqueles jogos de fliperama de shopping de rico, tem uma estética excepcional, e o destaque do jogo vai para a estética, vai para você ter essa estrutura gráfica aí, que é tudo meio exagerado, nos movimentos do carro também. Posso fazer um drifting, posso jogar o carro para fora, fazer um takedown aqui, como dava para fazer em burnout, por exemplo. Olha o trem passando aqui do lado, nós estamos jogando aqui no Brasil, mas no caso é no Rio de Janeiro. Olha só que bacana! Então a estética do jogo é muito legal, o posicionamento da câmera, olha o Cristo Redentor aí. É o Maracanã lá embaixo, olha que legal! Maracanã, Asa Delta, tem que ter uma favela, né? Todo jogo que fala do Brasil tem que ter uma favela, e aí tem o contraste do Rio de Janeiro, a favela do lado de lugares aí bem caros, bem ricos. Muito legal! Sabe o que ele me lembra? Me lembra, sim, por trazer essa temática do Brasil, e tudo está meio misturado. O sambódromo, parece que é tudo junto, né? Daqui a pouco você sai no Amazonas, porque para gringo, Amazonas é ali do lado, e eles pensam assim mesmo. Tem um amigo meu que foi para o Japão, e um japonês perguntou para ele se ele conhecia o Amazonas. Porque para eles é ali do lado, você pega o ônibus e vai ali até o Amazonas. O túnel aqui, e são todas as partes assim bem reconhecíveis do Rio de Janeiro. Aqui são os arcos da Lapa, se eu não me engano. Os arcos da Lapa, olha que legal! Espetacular! Muito bom o jogo aqui, a estética me lembrou um pouquinho o Chaves Kart. O Chaves Kart é meio essa loucura. Claro que não tem como comparar, porque graficamente esse jogo é muito melhor, a jogabilidade é muito melhor. É um jogo muito superior ao Chaves Kart. Mas essa loucura, nossa, parei de pé com o carro 90 graus, assim, certinho, hein? Primeiro lugar, Carnival Joyride. Tinha que ter o nome de carnaval para falar do Brasil, né? Mas, excepcional. Bati recorde, porque é a primeira vez que eu corro nessa pista, ganhei dinheiro. Com esse dinheiro eu posso comprar outras coisas, upgrades, etc. Muito bacana o jogo, é um jogo que me surpreendeu. Olha aí, estamos no Brasil, saímos do Brasil, passamos pela África, pela Índia. Já fomos para a China, é ali? Nem sei exatamente. Passamos pela África, pela Índia, pela Coreia. Eu acho que a gente foi lá para a China, não sei exatamente. E você tem várias fases, vários, acho que é China, sim. Vários cenários icônicos aqui no jogo e é sempre essa loucura. E o posicionamento de câmera, muito legal, como se fosse um filme de aventura, de perseguição de carros. Muito bacana, muito bem feito. Eu falei que esse jogo parece jogo de fliperama de shopping de rico. Olha que legal, o dragão chinês. Esse jogo realmente só está disponível para fliperama e para o Nintendo Switch. Então você só vai jogar ou no Nintendo Switch ou em fliperama esse jogo aqui. Então tem arcades aí por shoppings, duvido que você vai encontrar em algum arcade no Brasil, mas fora do Brasil você vai encontrar. Aqui no Brasil você pode jogar no Nintendo Switch. Então aqui você tem o acelerador, você tem o freio, você tem o drifting, você tem o blast aí, que é uma espécie de turbo que você tem aqui no jogo. Ele fala também do Y aqui, não consegui fazer nada com esse Y, mas estava escrito lá no menosinho que tinha o Y também. Eu não sei exatamente para que. Eu descobri a primeira vez que eu joguei uma corrida só desse jogo no modo arcade para ver como funcionava. Estou entrando no campeonato aqui pela primeira vez. Esse jogo aqui foi desenvolvido pela Howl Trills, é um jogo multijogador, você pode jogar em até 4 pessoas aqui no seu console. Pode jogar tela dividida, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, você pode jogar aí da maneira que você quiser. Você tem aqui no total, se eu não me engano, são 30 pistas, mais ou menos 30 pistas. Cada pista ia ser um cenário muito louco, tá? E não necessariamente, olha que legal, passando pelas embarcações aí, raio caindo lá no fundo. Muito bacana, hein? Aê, garotinho! Agora o carro ficou mais bonitinho, hein? Primeiro lugar! Estou mandando muito bem, hein? Primeiro campeonato, CJBR em Gilel em primeiro lugar, novo recorde, porque é a primeira vez que eu estou correndo aqui na bagaça. Então você tem por volta de 30 pistas e não necess... Ah, desbloqueei o Neon. Não necessariamente você vai correr assim num país, tipo, ah, fui pro Brasil, fui pra China, fui pra Austrália, vou pra sei lá pra onde. Você pode correr, por exemplo... Deixa eu ver essa aí, se essa vai ser assim. Você pode correr, por exemplo, na era pré-histórica. Por exemplo, pode correr numa pista do futuro. Então tem umas coisas assim muito loucas e eu vou deixar um pouquinho do áudio aí do jogo pra vocês. E aí E aí O que é isso? 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 Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Já até dá pra eu comprar um carro novo Mas eu não vou comprar um carro novo, não Vou jogar com esse carro mesmo Só vou mudar a cor dele Vermelho combina com esse carro, né? Vamos dar uma olhada nas outras cores? Nossa, essas cores muito futurísticas aqui pra esse carro Eu acho que não combina Fica bonito pra caramba Um carro desse aí, qualquer cor que você colocar Vai ficar uma cor muito bonita Um Cadillac Aliás, agora vei que tá escrito ali em cima, né? 1959 Cadillac Eldorado Esse era um carro que dava pra você comprar em Cuba, né? Porque o 1959 é um carro que foi lançado um ano antes do embargo dos carros pra Cuba Então você acha carro em Cuba até 1960, até carro de 1960 Esse é um carro que deve ter um perdido lá em Cuba Um Cadillac 1959 Depois de 1960 não entraram mais carros Não entrou um carrinho chinês, um carrinho russo Mas essas porcaria de carro chinês russo ninguém quer também, né? Melhor ficar com o Cadillac antigo Peguei uma chavinha, não sei o que acontece se você pegar as três chaves Dá pra fazer uns movimentos aéreos aí como apareceu escrito Ainda não sei como fazer, preciso treinar Meu, tem um avião a jato aqui em cima Nem é avião a jato, né? O avião tá caindo ali É legal, isso também a gente já viu, por exemplo, no Mario Kart Conforme eu vou fazendo o drifting Conforme o drifting vai ficando mais potente Porque depois que eu faço o drifting eu ganho um turbo Como acontece em Mario Kart Perdi uma chavezinha Então você começa a fazer o drifting Começa a sair uma fumacinha dos pneus de uma cor Vai saindo a fumacinha verde Ela vai mudando de cor Mudando de cor Ficando azul e tal São três estágios aí de turbo Que você ganha fazendo o drifting Tem um arco-íris ali Tem rotas alternativas Não sei se vocês perceberam Então tem umas rotas alternativas Meio que uns quarta caminhos aí pra você pegar também Tem que acostumar, claro, com o jogo É o primeiro dia que eu estou jogando esse jogo aqui Pra trazer esse vídeo pra vocês da primeira impressão A primeira impressão é excelente Se você gostou também deixa seu like aí no vídeo Quer ver mais vídeos como esse Deixa seu like É legal que o carro empina Dá pra fazer várias coisas com o carro aqui Olha que louco Então deixa seu like Inscreva-se aqui no canal CJBR Ah, faltou uma chave só pra eu pegar CJBR Consoles e Jogos Brasil Lembrando que eu sou Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras Ai, caraca Meti um turbão de um caminhão na minha frente Ainda deu um takedown Joguei o carro pra fora Saiu capotando Não caiu na água Vou na empinada com o meu veículo aqui Tentando ultrapassar a galera Tá difícil Vamos no drifting aqui na curva Capotaram um avião na minha frente Tem três carros aqui No final Não foi dessa vez Cheguei em quarto lugar Mas tá bom, hein? Madagascar Legal, viu? O jogo é muito bom Eu não esperava Que o jogo fosse tão legal assim Bem legal Me surpreendeu Eu já joguei em fliperama Essa série Crazy em Blast Mas não esse, né? Uns mais antigos aí Eu já cheguei a jogar Em fliperama Essa série Crazy em aqui Às vezes a gente vê Aí em fliperama O login ali do Crazy Não muda Agora esse aqui tá muito legal A estética Excepcional Valeu muito a pena Não esqueça de compartilhar esse vídeo Tem o botão compartilhar aí embaixo Clica nele Compartilha nas suas redes sociais Ou copia o link do vídeo Manda no seu grupo de WhatsApp aí Pros seus amigos Tem o Time Trials aqui Pra você fazer Tem os extras aqui Que eu nem sei o que tem Nos extras Aqui que tem local play Tem um multiplayer aqui Que você pode jogar em até quatro pessoas Como eu tinha falado pra vocês Então é isso aí, meus amigos Vou ficando hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui